Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana, não é? Segunda-feira. Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Tinha de vez que já fez uma acolhida legal com vocês, que eu tenho certeza que ela caprichou, né? Então, nessa aula de segunda-feira de hoje, nós vamos corrigir a atividade passada, tá bom? De sexta-feira. E o nosso conteúdo de hoje, desse dia 8, é a lição com agrupamento, com reagrupamento, que é da página 127 até a página 129, tá bom? Colocando o tdzinho na mão pra gente fazer a correção da atividade de sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá. Nesta semana, estudamos sobre a lição com números até 999 sem reserva. Nesta atividade, você vai revisar o que estudou. Realize as adições com atenção. Você pode usar o material complementar que você destapõe e guardou. Lembra que a tia Joice deu a opção de vocês destacarem o material de matemática lá no finalzinho do material complementar, do material complementar sobre o sistema decimal, que vinha os cubinhos das unidades, as barrinhas das dezenas e as centenas. Pronto, vocês poderiam destacar pra realizar essa atividade da casa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa correção. Tinha três fileiras com quatro exercícios, com quatro adições pra vocês realizarem, tá bom? Eu espero que vocês tenham feito com cuidado, feito com capricho. Então, vamos lá. 231 mais 164. Qual é o valor? 395. Vamos lá. 1 mais 4 é igual a 5. 3 mais 6 é igual a 9. E 2 mais 1 é igual a 3. Jóia? Vamos lá aqui, ó. 1 mais 5 é igual a 6. 2 mais 3 é igual a 5. E 3 mais 2 é igual a 5. 221. 321 mais 235 é igual a 556. Vamos lá, o próximo. 402 mais 162. Dá quanto, Jóia? Vamos lá. 2 mais 2 é igual a 4. 0 mais 6 é igual a 6. E 4 mais 1 é igual a 5. 564. Vamos lá. 340 mais 126. 0 mais 6 é 6. 4 mais 2 é 6. 3 mais 1 é igual a 4. 466. O próximo. 0 mais 9 é igual a 9. 5 mais 2 é igual a 7. 4 mais 5 é igual a 9. 979. O próximo. 547 mais 341. Dá quanto? 7 mais 1. 8. 4 mais 4. 8. 5 mais 3 é igual a 8. 888. Vamos lá. 146 mais 653. 6 mais 3. 9. 4 mais 5. 9. 1 mais 6 é igual a 7. 799. 9. O próximo. 4. 374 mais 203. Dá quanto? 4 mais 3. 7. 7 mais 0. 7. 3 mais 2 é igual a 5. 577. O próximo e última linha. Vamos lá. 154 mais 702. Dá quanto? 4 mais 2. 6. 5. Mais 0. 5. 1 mais 7 é igual a 8. 815. 264 mais 513. 4 mais 3. 7. 6 mais 1 é igual a 7. 2 mais 5 é igual a 7. 777. 408 mais 471. Dá quanto? 8 mais 1, 9 0 mais 7, 7 4 mais 4 é igual a 8 879 E esse último aqui é um desafio Não tinha um número na centena Quando não tem, a gente pensa que é quem A gente coloca o número 0 Quando não tem, é o 0 4 mais 3 mais 5 é igual a 8 4 mais 4 é igual a 8 Como não tem ninguém aqui para somar com 6 A gente repete 688, tá bom? Essa é a coleção da nossa atividade Observem com atenção Dá item por item Continha por continha E passe certinho naquelas que vocês acertaram Se você não acertou, não tem problema Apaga e corrige, tá jóia? E hoje nós vamos, como a tia Joyce já falou Estudar a adição com o regrupamento E como é que a gente faz com a adição com o regrupamento? Vamos lá Prestem atenção aqui nesse exemplo A biblioteca de Catarina recebeu duas caixas de livro Para nós, na primeira havia 187 livros E na segunda havia 324 Quantos livros ela recebeu ao todo? Como é que a gente vai fazer essa operação? Vamos lá? A gente primeiro tem que organizar A primeira caixa tinha quanto? 187 E na segunda tinha quanto? 234 Vamos fazer essas operações Vamos lá? Começando pela unidade Que a tia Joyce disse para vocês Nas aulas passadas Que a gente quando vai fazer uma operação Ou adição, similização A gente começa sempre pela unidade Somando as unidades, quem nós temos? Nós temos o 7 e o 4 4 mais 7 é igual a 11 Lembra que a tia Joyce falou Que não pode colocar dois números Dentro da caixinha? Então vamos lá O número 11 é formado por uma dezena E uma unidade 11 Então a gente coloca a unidade no lugar da unidade O número 1 E a dezena no lugar da dezena Como assim tia Joyce? A gente coloca o número 1 No lugar da unidade E a gente eleva a dezena Para o lugar da dezena Mas tia Joyce, você falou Que não pode ter dois números no mesmo quadrinho Sim, não pode ter dois números Vocês vão colocar em cima Tá bom? Aí vamos lá Para a dezena 80 mais 30 Mais o 10 que foi Lembra? Porque nós estamos na dezena Então é 80 mais 30 mais 10 Dá quanto? Igual a 120 Mais 120 Tem uma centena Que está vendo aqui Então essa centena Que está aqui A gente eleva Ela Para o lugar da centena Mais tia Joyce E o 20 O 20 é representado Pelo número 2 Então o 2 vocês colocam Na dezena E eleva o número 1 Para a centena Tá bom? E o próximo O que a gente vai fazer agora É só mais centenas 100 Mais 200 Mais o 100 que foi Do número 120 Que dá quanto? 400 Que é igual ao número 4 Que você deve colocar aqui Então 187 livros Mais 234 livros Dá um Dá um total de quantos? 421 Livros A biblioteca recebeu Tá bom? Tia Joyce Eu estou com dúvida Calma Não tenha Não Se desespere Tem outro exemplo Vamos lá Nós temos o número 179 Mais 215 Vamos começar por quem? Muito bem Quem disse a unidade Vamos tomar o 9 Mais o 5 Dá igual a quanto? 14 Muito bem Lembra que a tia Joyce falou Uma dezena 4 unidades A unidade Fica no lugar da unidade Então Ficou o número 4 E a dezena do 14 Foi para a dezena Então vamos somar agora as dezenas 7 mais 1 Mais 1 Que foi Dá igual a 9 Aí vocês colocam o número 9 No lugar E vamos somar agora as centenas Foi alguém para a centena? Não Então a gente só vai somar Os números que tem 1 2 1 mais 2 É igual a 3 Então qual foi o resultado? 394 Joinha Sobre essa aulinha de hoje Na página 129 Tem um exercício Para vocês realizarem Tem só apenas 3 questões E vamos lá Na primeira questão Você deve efetuar os cálculos Armar a pontinha Número abaixo de número E fazer a adição E colocar o resultado embaixo Tá bom? O item A, B e C No I Na segunda questão Tá dizendo o que? É de interpretação Vamos pensar Certa confecção Produziu 297 Blusas Durante as duas primeiras Semanas do mês de março Nas outras duas semanas Desse mês Essa confecção Produziu 158 Temos dois números Temos dois números 297 E 158 Quantas blusas Essa confecção Produziu? Aí vocês devem fazer o que? Muito bem Somar Fazer a adição De 297 Mais 158 E colocar o resultado E a resposta No item A No item B A gente tá perguntando Quantas blusas Essa confecção Produziu durante Todo o mês Então você vai pegar O primeiro número Que deu Que é 297 E somar Com o resultado Do item A Então você vai Pegar o 297 Somar com o resultado Do item A E dar o valor total Tá bom? Na terceira questão A gente tá pedindo Pra você Elaborar Como assim Tia Joyce? Você tem que fazer Uma pontinha Que tenha Por resultado 972 Tem inúmeras possibilidades Então você vai ter que Descobrir dois números Que somados Da igual a 972 Lembrando que tem que Elaborar um problema Tá bom? Beijos E até a próxima aula Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus